Vai, sorte o balde aí, vai No pique tô louco de verdade Dezessete só tem novidade Loura, ruiva, morena, gostosa Finalizo onze da manhã Umbrela protegendo do sol Ela hoje tá sem sutiã Olha a maldade que tá a Carol Ela quer porque quer tá do lado Vez de quando me viu de hornete Roletando a favela, carralho Atiçando todas as piriguetes Tá na bota já faz um tempão Vim da roça e ela sem infarto De Gucci só corta o lançamento Pé na porta e mais cifra, carralho Sem medo, sigo rompendo metas Na missão sou um atleta, carô O meu time é de outra moeda Aqui não aceitamos salário, é Olha a pique querendo investir nos menino O X da Raleia deixou os moleque bem trajado E aí, Tim? Tô pique medo de nada na praia, sempre sorrindo E cada onda que passa, nós fica mais risado, carralho Foi vários canki na planta, meu bom Olha o pique da gangue, sapato Tem piranha, whisky do bom As mais top até tem infarto Pagodinho ao som do chegar Quem gosta chegar pro nosso lado A tropa do 2 hoje firmeza Selecionando umas puta pro quarto Do outro lado o camarote A banca toda forgando de... Honey, honey brilhando na mesa Entre outros vicks deste lado Nós tá parando a zona norte Todas elas quer tá no contato O Facebook nosso canta forte É famosinha pra todos os lados Cutucando, chamando a atenção Prazer a ti, nós tá no D2 Eu falei pra você, ô bebê Pra tu não deixar pra depois Que os moleque agora tá foda Lançou um coro ali Vou te explicar como é que nós lança Falo pra tu e canto rapidinho Ai Chaves, como tá? Tá tranquilo? Ela quer sentar pro bonde aqui Caralho É nós que tá, caralho Tamo junto Aê E ao Piero E ao Artinho E ao Nélio É tudo rapaziado Chaves ali Certo, Du E esse é o Pi Quem gostar, curte, compartilha É um Will Azevedo Doz, carro a trinta Fonte de louco Fante